Deixa... acabar assim eu passo De novo os... povo encapuzado Mal meia enquanto isso Eu fiz isso, só um... Um... nos saquei nos dedos no passado No passado? O que você diz? Nós fazemos isso? Não nos lembrou sobre a minha vida Agora você precisa se concentrar no seu próprio Devemos alguma coisa... Alguma coisa Por que não? Bom É fácil, faz isso Mais um Estou mais forte. Sim, sim. Ei, quem é você? Quem é você? Eu sou. Você é tudo. Oh, Cloud. Ainda há muito tempo para fazer. Eu sou. Talvez você não está bem. Eu sou. 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 E aí E aí E aí Parece o Until Dawn Que você pega uns itens lá Que tem uns que são de Que você prever E aí 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 Você não se interessa, né? O trabalho do bodyguard não é tão diferente da coisa do Merc, certo? Ah E aí E aí Eu pensava E aí 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 Se chamou o Nintendo 64, né? Um Incrível, né? Rúmo Lindo, fala a verdade Quais milagres! Um Um Deixe Hum? Hum Bem, você é estranho o suficiente de ser um Que classe? Primeiro Se você vai me machucar, pelo menos tenta fazer isso acreditável Ei, assista as flores! Você ouviu a senhora Eu vou fazer isso rápido, seria melhor! Tome! Você não tem mais de uma vez na verdade? Essa é a primeira vez que eu ouvi? Porque se fosse uma classe, princesa, eu não acho que isso vai acontecer! Ah é, tem o Dunez, né? Mas o Dunez é na hora, pô. Mas o Dunez é na hora, pô. Se quiser. Mas o Dunez é na hora, pô. Bom, 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 o Dunez é na hora, pô. Ah, tem ataque. Só agora que eu descobri que tem ataque nos ataques. Tá bom. Ah, pô. Isso é estilo parry. Defender o ataque dele e apertar na sequência. Isso é fácil. Do you really have to come near the flowers? O Dunez é na hora, pô. Não, pô. Tá bom. Pô. O Dunez é na hora, pô. I'm right here Feeling alright there, Mr. Bodyguard? Feeling good Get ready One more thing Really? Anytime now I'm coming for ya MBCH X4 I need them all I need them all O que é isso? Essa dança de nós pode usar uma espalda. Vamos lá. Qualquer coisa. Sem dúvida! VR! Sério mesmo? Porra! Parabéns! Muito bom. Vamos fazer o joguinho. Ei! Um pouco de ajuda aqui, pessoal? Vamos lá, pessoal! Prontos! Atrás! Vá, não passe cá, é só. F媽. Você não tem mais uma espalda. Tenta, umas coisas passas? A gente que linhas porque aqui é uma espalda. Sua facil negação... Agora você vai vir a cerca. Desc anonymos. Cláudia, cuidado! Vamos, vamos fazer isso. Cláudia, cuidado! Cláudia, cuidado! Cláudia, cuidado! Você realmente tem que... Eu não sei se você não vai perder nada. Bem, olhe para você, cara. Eu sou um consumidor profissional! Talvez essas dancabars possam usar uma espada. Não é esse aqui. Eu não sei se você não vai perder nada. Eu não sei se você não vai perder nada. Eu não sei se você não vai perder nada. Aí, Aleph. Outra conquista quando o play 4 virar Retro Team. Não lute sem pisar nas flores. Eu não sei se você não vai perder nada. O que é isso? 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 Que jogabilidade horrível nessa parte! Muito horrível! Não vai virar não? E aí, como é que faz? Vou soltar, não desce... Obrigada! Vamos lá! Cloud, dê-me uma mão! Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Claro! Mais dessas coisas. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver. Sai os aromáticos. Uh... Não tem nada pra ver, só apagar a gente. Não tem nada pra ver. Estão vindo? Sim. Acho que sim. O que são? Eu acho... Na verdade... Não sei. Vamos só ir. Ok. Up for crossing the rooftops. See that pillar over there? There's a station, right by it. Shall we mosey on over? Let's. Até a estação? Beleza. Então... O que é o próximo para você? Um pouco de trabalho de guarda. Certo. Depois disso, vamos voltar ao sector 7 slums. Você sabe como chegar lá? Sim. Claro que você sabe. Incrível! Não tem gato nessa parte. É pombo. Que milagre. Incrível! Incrível! Finalmente. Então, o que é para você? Parece que você conhece um outro. Talvez ele pensava que eu poderia ser o maior soldado ainda. Olhe. Hum? Você é louco? É pombo mesmo? Pera aí. Eu vim daqui, mano. Já me perdi daqui. Ah, vai. Mas ele não desce, viu? Ou desce? Ah, turkeys. Ah, entendi. Nossa, se lembrou. É, são perus. Exatamente. Com certeza. Comentemente. Comentemente. Ah, que beleza! Acho que ia ter alguma coisa ali, mas... não Eu, na verdade, não viajava por cima antes Seria surpreso se tivesse É, honestamente, meio emocionante Bem, primeira vez e tudo Essa parte era mais rápida no original Passou na minha frente? Como assim? Tá ligeirinho, hein? Espera! Dê-me um momento Não vai? Pula, então? Não só... Esqueça em sua própria Essas são as palavras de um candidato soldado? Tanto maluco Tem que ver Tem que ver Então, ninguém vive nesse bairro? Não, ninguém vai se assustar se faz um som Parece meio... rostoso Eu vou primeiro É bastante antigo Tenho cuidado Ok É fácil agora Você se preocupa muito Eu não sou uma princesa que precisa ser cumprida Caramba Podia deixar ela cair, né? Só porque ela falou isso Isso foi inesperado Obrigada, Cloud Ah, aqui está A ponte Vai falar que esse jogo está feio? Vá tomar... Olha isso, velho Pelo amor de Deus, mano Você é louco, velho Você sabe... Eu pensei sobre ir embora uma vez Mas... No final... Eu não conseguia É... Tanto perigoso? Tanto muito O mundo todo Burstando A vida Talvez mais do que eu posso lidar Eu acho, às vezes Mesmo agora As pessoas... As pessoas... As pessoas amam o céu O céu... As flores... Mas eu não Como eu poderia? Toda essa paixão... Toda essas ferramentas... Toda essas ferramentas... Flamando e misturando Em algo maior Não tem item aqui... Não Tem item aqui... Na frente pode ir Olha lá Talvez eu vou ir atrás e deixe-me A sua lona Talvez você não fale Então você fale É verdade É a mais importante Não por liberdade A sua lona A sua lona Você está... A sua lona 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 Estou rogando? Como assim? Como assim? Você está bem? Claro! Meu herói Nunca um momento com você É isso? Não... Não... Não realmente Muito obrigado Ayrid Gainsborough Estamos chegando perto da estaciona Mesmo assim, provavelmente vamos ter alguns monstros no caminho Hum... Colocar Ayrid no grupo Ah tá, vamos lá então Deixa eu dar uma equipada na mulher aqui que... Deve ser difícil Olha lá, já vem com a Samus Oração Gelo E multifoco Ô rapaz É... 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 Tem que melhorar a arma dela né, porque ela tem um monte de slot pra melhorar aqui Caraca, o dela é 8? Porra! Eu ia roubar nessa Aerith aí Os outros custa 4 o inicial, o dela já começa com 8 10, o que é isso? Caraca, essa Aerith é roubada hein O caminho é pra lá, então vamos pra trás Onde você está indo, Cloud? Quero explorar a fase, deixa eu com Aerith Min deixa Vou dar um edge aí pra vocês enquanto eles Olha lá, Cloud! É aquilo né, podia ser mais rápido né, podia ser melhor Podia ser melhor Podia ser menor aliás Alguém parece que eles estão no seu elemento Eu vou atacar com ela só pra ver como é que é Vai ser horrível, mas tudo bem, vamos lá Vai ser horrível, mas tudo bem, vamos lá Vai ser horrível, mas tudo bem, vamos lá Vai ser mais rápido Vai ser mais rápido Olha que... É bom O... Vamos lá Vai ser... Você conhece todas as músicas tão bem, não é? Aparentemente com você? Não. Trabalhos de treinamento, barracks, batalhos... Esse é o mundo que eu sei. Eu acho que é o topê também, né? No clássico, se você for pensar bem. Aí você imagina usar a Erit pra matar um Rubi, um Emenard Weapon, por exemplo. Ia ficar fácil pra cacete. Mas ia ser... Essa é da hora de colocar ela no time. Se ela mantificasse no jogo, né? Beleza, beleza. Vou usar. Deixa eu dar um Spin aqui na Binx. Se bem que eu vou achar um Save Point aí, ou... Uma parte que acabe a história aí um pouquinho, que eu vou encerrar também. É só chegar num lugar aí que... Facilite isso. Eu posso ver isso. Oh? Eu pensei que o mundo que você conhece não incluía estacionais. Haha... Chega no objetivo ali, eu vou encerrar. Um... 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 Se você jogar no Play 4 na Steam, mas no Play 4 principalmente, se eu não me engano, você tem que ter a conquista de usar o limite 4 de todo mundo, se eu não me engano. Aí você tem que usar ela de qualquer jeito, ou tem que pegar o limite 4 dela, alguma coisa assim. Bom, vou aproveitar e salvar aqui e vou encerrar, pessoal. E aí